Queridos amigos e irmãos, o Papa, em sua mensagem para a 49ª Jornada Mundial das Comunicações Sociais, nos diz que, ao sermos inseridos em uma família, nossas relações se ampliam em gênero e geração. Passamos a habitar um ambiente de vida mais rico, um ventre feito de pessoas diferentes em relação, um espaço, diz o Papa, onde se aprende a conviver na diferença diante dos limites próprios e alheios. Nesse ambiente de relação que é a família, damos-nos conta de que só vivemos e sobrevivemos se estivermos ligados, vinculados, conectados a outros. Compreendemos que nossas vidas estão entrelaçadas numa trama unitária, que as vozes são múltiplas e cada uma é insubstituível. Unidade na multiplicidade. Mãe, pai, esposa, esposo, filha, filho, irmão, irmã, papéis e funções múltiplos que não escolhemos, mas que constroem relações insubstituíveis. De tal forma que podemos dizer que cada família é única. Para favorecer essa convivência, o Papa apresenta três dinâmicas de comunicação. A primeira delas é a oração, forma fundamental de comunicação. Cada família, mas também cada comunicador, deve pôr em prática a dimensão religiosa da comunicação, que, segundo Francisco, é toda impregnada de amor. O amor de Deus que se dá a nós e que nós oferecemos aos outros. Outra dinâmica é o perdão, que nos ajuda a reatar o vínculo rompido e que, em família, é pedagogia concreta para ensinar os filhos a serem construtores de diálogo e reconciliação na sociedade. Por fim, a dinâmica da bênção, que quebra a espiral do mal, do ódio, da violência, da fofoca, da discórdia, do preconceito, do ressentimento. Bendizer em vez de maldizer. Esse é o método em família para educar os filhos à fraternidade, ensina o Papa Francisco. Na trama das relações em família, certamente se encontram também os poderosos e preciosos meios da comunicação contemporânea. Mas eles são apenas uma parte dessas relações. O Papa dedica somente um parágrafo à questão dos meios mais modernos, avaliando-os a partir de um único critério, a dignidade da pessoa humana e do bem comum. Segundo o Papa Francisco, as mídias podem ser um obstáculo quando isolam da presença física, mas também podem ajudar quando tornam sempre de novo possível o encontro. Essa é a chave para que as famílias possam discernir a importância a ser dada à comunicação midiática nos nossos lares. É a partir desse critério que os pais podem ensinar os filhos a crescer, a viver e a se relacionarem em um mundo tão e cada vez mais conectado como o de hoje. A família não se encerra e não pode se encerrar em si mesma. A partir do núcleo familiar somos inseridos na grande família humana. O Papa Francisco deseja para o mundo de hoje uma igreja, ele fala, em saída, que sai da própria comodidade e tem a coragem de alcançar todas as periferias que precisam da luz do Evangelho. Sendo igreja doméstica, como definiu o Conselho Ecuménico Vaticano II, é pequena igreja, a família também deve ser em saída. E o relato evangélico escolhido pelo Papa Francisco para esta mensagem, isto é, a visita de Maria a Isabel, nos ajuda a refletir sobre essa saída missionária em família. Visitar, afirma o Papa, supõe abrir as portas, não se encerrar no próprio apartamento, sair, ir ao encontro do outro. A própria família é viva, respira, abrindo-se para além de si mesma. Atento à realidade contemporânea, o Papa convida a família a ser um ambiente em relação aberto. Na sua comunicação com o ambiente social mais amplo, que supõe abrir as portas, a família pode encontrar um equilíbrio vital, um respiro entre a sua conservação e a sua atualização diante dos sinais dos tempos. Dessa forma, igreja e família em saída encarnam as mesmas iniciativas. Acompanhar, festejar, frutificar, verbos que o Papa cita na Exortação Evangelii Gaudium, e que também ele repete diversas vezes nesta mensagem sobre a comunicação. Neste sentido, além de escola e de trama de relações, a família também é um sujeito que comunica, uma comunidade comunicadora, diz o Papa. Contudo, no âmbito eclesial, muitas vezes, a família é vista apenas como um objeto da evangelização, que deve ser guiado pelo episcopado e pelo clero. Especialmente no Brasil, entretanto, inúmeras comunidades eclesiais sobrevivem ao longo dos anos sem uma presença clerical ou religiosa consagrada. Na base, são as famílias o principal sujeito dessa evangelização local. A presença cristã nas estradas da história tem a sua força dinâmica graças aos milhares de casais e de famílias que impulsionam a Igreja a ser realmente uma família de famílias, como diz o Papa Francisco na mensagem. Por isso, a comunicação que emerge das comunidades em que as leigas e os leigos são os protagonistas necessita ganhar reconhecimento por parte dos pastores, diz o Papa. porque no mundo da comunicação das comunidades eclesiais, a criança, o jovem, a mulher, o pai, a mãe, todos são agentes de comunicação. E o que eu, minha família, o que nossas relações familiares, estamos comunicando ao mundo de hoje? Na sua mensagem sobre a comunicação no Papa, Francisco deixa claro que a família não é um modelo abstrato, não é um problema ou uma instituição em crise, como alguém quer tentar convencer as massas. O Papa vê a família como uma realidade concreta, vê a beleza e a riqueza no relacionamento entre homem e mulher, entre pais e filhos, mas também os limites, como as famílias com filhos marcados por uma ou mais deficiências. E podemos incluir também as famílias monoparentais, os casais divorciados ou separados, as famílias divididas, os casais homoafetivos. Os desafios para a família, como o desemprego, as drogas, o alcoolismo, a criminalidade, a exploração humana, a violência contra mulheres e crianças. escutamos como comunidade cristã o que essas realidades em torno da família estão nos comunicando? Nós nos deixamos tocar por elas? Para o Papa, a família não é um terreno onde se combatem batalhas ideológicas, uma ideologia de alguém contra o outro. não existe a família perfeita, esclarece o Papa Francisco, mas não é preciso ter medo da imperfeição, da fragilidade, nem mesmo dos conflitos. é preciso aprender a enfrentá-los de forma construtiva. E nada adianta, diz o Papa, lutar para defender o passado. É preciso trabalhar com paciência e confiança em todos os ambientes que habitamos diariamente para construir o futuro. O Papa Francisco desafia a família e a igreja família de famílias. Desafia a tornar nossas comunidades mais acolhedoras para com todos, a não excluir ninguém. Ecoam aqui as palavras dos padres do sínodo sobre a família. Ele dizia, Cristo quis que a sua igreja fosse uma casa com a porta sempre aberta na acolhida, sem excluir ninguém. Diante de um contexto de individualismo, ser família já é uma grande comunicação. Ser um ambiente concreto de aprendizagem, a comunicação, de relação e de abertura. Uma boa nova de que outra sociedade é possível, construída por laços de amor e de graduidade entre os esposos, entre pais e filhos, entre irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos e que possamos aprender cada vez mais a fazer da nossa família escola de verdadeira comunicação. Que Deus abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.